E vai ficar Boa tarde, Aloares, boa tarde, amigos de casa O movimento aqui é tranquilo, mas Alguns fãs aparecem Por aqui para dar um último adeus Inclusive está acontecendo Outros velórios aqui de outras pessoas E acaba que os familiares Os amigos dessas pessoas Vêm aqui, pessoalmente Para dar uma Última despedida Para ver como ficou aqui, às vezes por curiosidade Às vezes por amor, por sentimento Mas aqui agora, Aloares, o interessante É interessante que dá para ver Alguns cantores, alguns famosos Que enviaram aqui coroas para Marília Aqui a gente vê Do Zenete Cristiano Também do Henrique Juliano Outras, espera aqui Só um minutinho, dá a volta aqui Outros famosos por aqui também E tem até uma pessoa que veio do interior De Goiás para aproveitar E também fazer uma visitinha Como é que é o seu nome? Silvio José Que situação, né? Situação muito difícil Vamos chegar para cá, seu Silvio Para a gente ver aqui Outras coroas de flores aqui Para a gente ver também Quem mais participou aqui Dessa cerimônia Difícil para a gente entender isso, né Seu Silvio? Muito difícil, muito difícil A gente fica chorando Deu um negócio desse Muito difícil O senhor está velando o ente aqui agora Está velando o meu primo Não pôde deixar de vir aqui Não pôde deixar de vir Aproveitei e vim cá Para visitar o túmulo da Mari Mendonça O senhor é de onde? Sou de Moipora Goiás Goiás Moipora, Goiás E não queria essa triste coincidência Nem de um lado nem de outro Nem de outro, é Justamente ali é meu primo Que é a minha cantora preferida Que era a Mari Mendonça Então a gente fica triste com isso, né? Pois é, Olores A todo momento passam pessoas aqui Crianças, adultos Na verdade a Marília conseguia fazer isso Ser uma família unida, todo mundo pronto Todo mundo junto Na verdade, todo mundo gostava dela Foi uma perda muito grande Pelo nosso país, né? Não vou dizer pelo estado de Goiás Pelo país Pois é, vamos chegar aqui, senhor Silvio Para a gente ler esse cartaz ali A vida é um sopro Nunca estamos preparados Para as surpresas que a vida nos reserva Vai com Deus, Marília Nossa rainha da sofrência O céu se encheu de luz E uma nova estrela começa a brilhar no céu Nosso anjo de luz, Marília Mendonça É uma homenagem do Paulo Henrique Gonçalves da Silva Aqui também tem mais coroas de famosos Henrique e Diego Aqui também, vamos ver aqui mais pessoas Ó, cadê? Maiara e Maraíza A coroa de Maiara e Maraíza Tá aqui Então assim, é um período É um momento que as pessoas Estão começando a assimilar a situação O pessoal tá começando a tentar entender, né? De fato Ó, aqui também tem uma coroa do governador do estado Ronaldo Caiado E aqui ao lado tem do Ronaldo Caiado O governador do estado de Goiás E ali, à nossa direita, tem uma coroa também Do Zezé de Camargo É, Aloares? Não é fácil essas homenagens póstumas, né? Amigos, familiares Pessoas que acreditavam em um futuro brilhante da cantora E a gente sabe que essa dor Ela é gigante E tem atingido muitas outras pessoas Aqui tem mais, ó Mais homenagens De alguns amigos Algumas empresas Inclusive até mesmo empresas Que a Marília Mendonça anunciava Mandaram coroas Neste momento de dor Viu, Aloares? Tchau Tchau